Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículo 34 ao capítulo 11 versículo 1 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz mas sim a espada De fato vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe A nora de sua sogra E os inimigos do homem serão seus próprios familiares Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la Quem vos recebe a mim recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta por ser profeta receberá a recompensa de profeta Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo Em verdade vos digo não perderá a sua recompensa Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos Partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles Belas orientações para começar uma semana Até um copo d'água dado por amor ao Senhor Não ficará esquecido Disposição para Não ganhar a vida Com lucros humanos Mas entregar a própria vida Tomar a cruz durante os dias dessa semana Que significa transformar cada ato de nossa vida Num ato de amor a Deus e ao próximo Saber que as perseguições e incompreensões podem ocorrer Ter a certeza de que muitas vezes até em nossa família pode vir uma incompreensão Saber que precisamos fazer escolhas E muitas vezes essas escolhas são duras, exigentes Pedem muito em nossas vidas Não começamos uma semana apenas com facilidades Ou anunciando coisas muito Quem sabe compensadoras e gratificantes Mas com muito realismo, com muita clareza Para dizer o rumo por onde nós podemos percorrer A estrada da nossa vida para sermos santos Para sermos fiéis a nosso Senhor É a palavra de vida eterna Amém 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 Amém